No estádio mostrou a história de Tiago do Rosário, o menino que aos 12 anos era viciado em álcool, foi levado para um projeto social de atletismo no Rio de Janeiro e aos 15 anos virou um campeão com a ajuda de um professor descobridor de talentos. Seu Carlos foi ele que conseguiu desviar o caminho de Tiago e deu a Dona Vera a esperança de volta. Muito difícil para mim porque eu não sabia que ele estava nesse negócio de beber na porta do colégio. Não me mandaram o bilhete, não me comunicaram, ninguém falou nada. Qual a diferença dele antes e agora? Ah, muito. Muita diferença grande. Esse é meu filho, o outro não era. O projeto cresceu e lá está seu Carlos descobrindo novos talentos. A história emocionante de Tiago do Rosário chamou a atenção de outros estudantes. O projeto Rio 2016 do Governo do Estado do Rio de Janeiro ajuda jovens a ver no esporte um futuro melhor. Alexandre, de 17 anos, já foi campeão estadual nos 800 metros, nas categorias mirim e juvenil e agora na menor. Uma honra porque desde os 14 anos eu fazia futebol, apesar de futebol, a professora levou um projeto lá bom com a outra professora, aí a professora gostou da gente. E André Luiz, de 14 anos, está indo pelo mesmo caminho. Por enquanto é o vice-campeão estadual nos 1000 metros da categoria mirim, incentivado pelo irmão. Ele fala que é para mim treinar sério, não ficar de brincadeira no treino. Vendo essa menina treinar rindo o tempo todo, dá até para achar que é ela quem está de brincadeira, né? Mais que nada. Triele, de 13 anos, é atual campeã estadual dos 1000 metros da categoria mirim. E também começou com o incentivo do irmão mais velho, que na época era um dos atletas do projeto. Ele me trazia quando ele vinha, aí eu comecei a gostar, minha mãe deixou ficar. E foi vendo a história de Tiago do Rosário, que Anderson, de 17 anos, decidiu começar a treinar. Esse ano foi medalha de bronze nos 3000 metros do estadual, na categoria menor. Todo mundo fica morrendo aí jovem, sem ficar sem... com a escola, sem a mãe. Mãe fica sofrendo por aí. Aí o professor deu a grande oportunidade para mim, porque eu sou um maratonista. Quero esperar ser um campeão na vida. Ser alguém na vida, ser um professor e fazer o mesmo trabalho que você está fazendo com a gente. Dar uma condição de vida melhor para eles, um futuro que eles podem ser tranquilos, que vão chegar a uma faculdade, para o Brasil poder, no futuro, ser representado por atletas formados nesse projeto. Eu espero chegar nas Olimpíadas. Espero que todos tenham um bom futuro, igual a mim, perfeito.